Oi gente, estou ainda aqui no Brasil, estou aqui hoje para falar um pouco desse meu vídeo que vocês estão vendo, que saiu na MGTV, é meu primeiro vídeo, eu gravei 3 vídeos lá e espero que vocês curtam, dá um like lá, dá uma força, ajuda a divulgar, se possível deixem comentários em inglês, se não for possível pode deixar em português mesmo, porque se vocês deixam em inglês vocês dão uma força para mim lá nos Estados Unidos, porque lá ninguém me conhece, aqui no Brasil vocês me conhecem, então está se me dando uma força. Gente, muito obrigado por tudo, essa semana vamos entrar com mais vídeos dos shows, workshops e coisas que eu andei fazendo aqui no Brasil. De novo, muito obrigado a vocês que apoiam o programa, apoiam a minha carreira, vocês são as pessoas mais maravilhosas do mundo. Valeu! Vou deixar o link do vídeo da MGTV aí na descrição do vídeo, é só dar um clique e vocês assistem o vídeo na íntegra inteiro. Beijão a todos! E aí E aí E aí E aí